O governador ocupa o cargo político mais elevado da esfera do poder executivo nos Estados. Ele representa o Estado em ações jurídicas, políticas e administrativas, sendo também responsável pelo comando das polícias militar e civil e pela construção e administração de presídios. Além dessas funções, cabe ao governador defender os interesses do Estado junto ao Presidente da República, definir o orçamento estadual, que deve ser aprovado pelas Assembleias Legislativas, atuar no processo legislativo estadual, podendo aprovar e vetar projetos de lei apresentados pelos deputados estaduais, destinar 12% da receita arrecadada com impostos nos Estados para a área da saúde e de 25% para a área da educação. O governador nomeia os secretários e dirigentes das empresas estatais e também fica responsável pela administração das estradas, portos, aeroportos e do sistema de transporte intermunicipal e interestadual. No Distrito Federal, o governador exerce a função do prefeito, já que a capital do país não conta com eleições municipais. Para ser eleito em primeiro turno, o candidato a governador deve obter mais da metade dos votos válidos, não considerando os votos brancos ou nulos. Caso contrário, os dois candidatos mais bem votados disputam o segundo turno, o qual será eleito aquele que conseguir a maioria dos votos válidos. O mandato para o cargo de governador tem duração de quatro anos, podendo ser renovado por mais quatro anos na realização de novas eleições. E caso o governador não possa exercer suas funções, ou se for impedido de continuar o mandato por irregularidades administrativas, quem assume o cargo é o vice, que é eleito na mesma chapa eleitoral. O INCREATE OFDF